Oi meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal. Já comenta aqui logo como é que vocês estão, o que vocês estão fazendo, como é que tá sendo o dia de vocês. Vocês estão bem? Bora, bora, bora. Conversa comigo, gente, me respondam aqui. E hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer maquiagem, que eu sei que vocês gostam, eu também gosto de maquiagem. E todo mundo gosta de maquiagem. Quem que não gosta de maquiagem? Todo mundo gosta de maquiagem. Mas a maquiagem de hoje é uma maquiagem diferente, porque é uma make básica para o dia a dia e para você que usa máscara. Sim. Bom, a gente traz conteúdo aqui, conteúdo de quarentena, conteúdo de você, conteúdo de você, não, conteúdo pra... Conteúdo pra... Palhaça. Conteúdo pra você que tá saindo de casa aí na quarentena. E eu já lavei meu rosto. E a gente já vai colocar a minha boa xuxinha. Gente, que vocês gostaram do meu cenário novo. Inclusive, tem um gato aqui, ó. Nenhum animal foi mal tratado nesse vídeo, tá, gente? Bom, aqui já coloquei a minha boa xuxinha. Tá faltando uma coisa que eu sempre esqueço, que é o espelho. Tem que comprar um espelho pra mim, e aqui em casa é usando em marra aqui tudo perto de mim. Eu tô gravando aqui, tá cachorro, tá gato. Vou amarra aqui meu cabelo pra não atrapalhar a nossa make. Sabe qual é o diferencial dela? É porque quando a make é básica para o dia a dia, a make só precisa de poucos produtos. E a nossa make é com poucos produtos. É com cinco... Cinco... É, cinco produtos. E... Oh, gente, eu esqueci a esponja. É jazinho que eu volto. Gente, voltei. Eu tinha esquecido a esponjinha. Como é que a pessoa vai se maquiar? Esquece a esponja. Não, se eu não esquecer alguma coisa, não é eu. Eu tenho que esquecer alguma coisa. Vamos começar aqui, gente. A minha iluminação melhorou 100%, né, com esse negócio. E aqui é só luz natural. Não tem nada de ring light, nem de nada. Vou começar aqui com aplicando essa base da Fenza. E eu vou aplicar ela na esponja. Ai, gente, a base derramou que eu... Não sei, bati aqui. Vamos... Oh, meu Deus do céu, já ia começar errado. Calma, Brasil, eu errei. Não é a base, gente. Palhaça. Quando é pra ficar em casa, a gente passa primeiro o produtor solar. Porque ele já faz o skin care e já faz a maquiagem pro dia a dia. Mas como eu tô fazendo essa maquiagem e, digamos assim, que eu vou sair de casa... É, vamos passar o quê? Um prime pra fechar os foros, sabe? Eu comprei esse daqui, eu passei ele. É o prime da minha make, proteína de arroz. Foi bem baratinho ele. Inclusive, tá pertinho de BC, tem que usar mais. E agora que eu passei o prime, a gente vai passar a nossa base. Já botei aqui na esponjinha. E eu espero que essa base aqui não seja igual aquela outra que eu postei aqui pra vocês. Que vocês viram, né? Que acabou com o meu rosto. Que o basezinho que ficou horrível. Mas essa aqui, ó... Vou dar o zoom aqui pra vocês. Pera aí. Ai, velho, velho, mas tá gata. Então, gente, vou passar aqui o zoom. Passar a maquiagem aqui. Vixe, parei pra ser que tá chovendo. Não, vai não. Mô, tá chovendo. Gente, sinceramente, amei o resultado. Olha, Fenza tá de parabéns, querida. A gente começou a chover do nada aqui. Se eu parar o vídeo, você já sabe, né? Foi a chuva. Bora que eu passei do outro lado. Menina, que pele é essa? Tá muito bem feita. Toda a Nicolas Cagezinha. Pronto, Brasil. Já passei a base. E agora, pra finalizar... Pra finalizar não, que a gente agora tá no meio. Passei a base, já secou. A gente vai passar agora o pó. Na verdade, eu passo pó compacto pro dia a dia. Só que como... Ai, meu cenário caiu. Meu cenário caiu. É assim mesmo. Quando a gente começa na internet, a gente passa umas vergonhas, assim, entende? Aí depois, com o tempo, a pessoa se acostuma. Como eu tava falando pra vocês, a gente passa depois do... Da base, né? Passou o Prime, passou a base... Gente, será que aquela base da E-Shines não ficou boa? Porque eu não passei o Prime antes. Meu Deus. Gente, vamos... Quem é que quer que eu teste aquela base de novo? Comenta aqui. Testa de novo o Sun. Porque a gente vai testar aquela base. Porque talvez... A base nem é horrível. Foi eu que testei errado. Porque vocês sabem, né? Que eu não sou maquiadora profissional ainda. Então, talvez eu errei. Gente, mas essa pele, olha... Tô toda Nicolas Cagezinho, viu? E aqui, meu Brasil, já terminei, ó. Já passei aqui, eu tô... Tô pronta. Tô pronta pro dia. Né? Já tá aqui perfeito. Passei uma base, um... Um negocinho. Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai passar o iluminador. Eu falei pra vocês que a maquiagem... Ia ser com poucos produtos. Passei a base, passei o Prime. Gente, meu cenário caiu de novo, gente. Pelo amor de Deus. Palhaça. A base com o Prime. Ficou perfeita, sério. Eu acho... Ó, não tá nem... Parece que meu rosto e meu... Meu pescoço é uma coisa só. Tipo, a cor tá ótima. Aí aqui a gente vai passar com o dedo mesmo. Um pouquinho de iluminador. Eu tô usando esse daqui que tá até um pouco quebradinho já. Mas ele é da... Especó. Eu passo um pouquinho no lado esquerdo. E um pouquinho no lado direito. Sabe o que que tá faltando aqui nessa make? Eu não vou colocar. Porque é pra ficar dentro de casa. Então eu não preciso. Mas é bom você colocar. Porque você vai colocar a máscara. Então alguma coisa você tem que... Que chamar a atenção. Vai cobrir o rosto quase todo. Então tem que colocar uns cílios esportiços. Ou colocar uma máscara de cílio bem potente. Porque já tá com o rosto quase coberto, né mulher? Então tem que compensar. Aí aqui você coloca um pouquinho de iluminador. Cara de bonita. Cara de modelo da Vogue. Palhaça. Olha que cobertura, meu bem. Ó. Até a minha espinha aqui quase que some. É que eu passei só uma cama. Se tivesse passado duas. Talvez tinha sumido. Então, Brasil. Já passei aqui. Vamos recatular. Base. Prime. Pó. Iluminador no olho. Iluminador na boca. E agora a gente vai testar se essa base realmente fica boa com a máscara. Pera aí. Máscaras, no caso, é a máscara de pano, gente. Não é a máscara de cílios, não. Mas tem que colocar a máscara de cílios. Pra destacar o olhar. Se tem umas no Brasil, eu sou ídolo. Calma aí, Brasil. Aqui a máscara, ó. E vocês podem ver que deu super certo com a maquiagem. Como eu falei pra vocês, ó. É bom você colocar um pouquinho de máscara de cílios pra levantar o olhar, sabe? Mas tirando isso, perfeita a maquiagem pro dia a dia, pra você usar com máscara. Eu amei. Ficou ótima. E esse foi o vídeo de hoje, meu povo. Começou a chover. Por isso que eu já tô toda desarrumada. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Beijo.